De acordo com o calendário eleitoral de 2022, a emissão de certidão de quitação eleitoral está suspensa até o dia 7 de novembro. Após o prazo, será permitido emitir o documento normalmente pela internet, no portal do TSE, nos sites dos tribunais regionais eleitorais e pelo aplicativo E-Título. A gente volta a conversar com o repórter Miguel Brás ao vivo sobre esse assunto. Miguel. Exatamente, Saulo. Para estar regular com a justiça eleitoral e conseguir obter a certidão de quitação eleitoral, a pessoa deve estar com voto em dia, ter justificado uma eventual ausência no dia das votações e, claro, ter atendido outras convocações da justiça eleitoral. A certidão poderá ser emitida a partir do dia 8 de novembro, ou seja, próxima terça-feira e estará disponível no site do TRE-MG. No caso, o usuário deve preencher o formulário disponível no site do órgão e, em seguida, a certidão de quitação eleitoral estará pronta sem nenhum custo. Caso o eleitor preferir, pode imprimir ou gravar o documento. Depois da certidão emitida, é só validar e preencher com os dados solicitados. Caso também preferir, há um aplicativo disponível, que é o E-Título, que está disponível também nas lojas de aplicativos dos aparelhos celulares. E, por lá, o cidadão consegue fazer todo o procedimento. A certidão de quitação eleitoral é gratuita e serve para comprovar que o cidadão não tem nenhuma pendência com os órgãos eleitorais. E, sem o documento, a pessoa pode ser impedida de participar ou tomar posse de concursos públicos, obter o passaporte e, claro, também ingressar em alguma instituição de ensino e outras vedações. Então, todas essas e outras informações sobre a certidão de quitação eleitoral está disponível no site do TREMG, que é www.tre-mg.jus.br. Só repetindo, www.tre-mg.jus.br. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.